E buscando nos recursos da prece, a conexão com a nossa luz maior, vamos sentindo a presença amorosa do nosso anjo guardião, dos nossos mentores, que se junta a nós neste momento de trabalho para a nossa autoiluminação interior, de trabalho para a limpeza e harmonização do campo vibracional da nossa casa. Que esteja conosco, os benfeitores amigos, que por vontade de Deus e de Jesus, trabalharam arduamente para estar conosco em mais este culto do Evangelho em nosso lar. Que as bênçãos de Jesus recaiam sobre toda a nossa família. Que a luz do Evangelho ilumine não só os nossos corações, mas que desperte em nós a fé, a vontade e o desejo de trabalhar pela nossa autoiluminação. Que o passe seja renovador de nossas forças, seja o bálsamo curativo para as feridas do corpo e da alma. Que a água, colocada à disposição para ser imantada, receba todas as energias do mais alto. Se transformando no alimento mineral sagrado para a nossa família. Que seja o alimento não só do corpo, mas principalmente do espírito. que seja o bálsamo de alívio de nossas aflições e o remédio curativo para todas as nossas dores. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 89. Bem-aventuranças. Abaixo uma epístola que está presente no livro de Lucas, no capítulo 6, versículo 22. Diz assim, Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Ajudando-nos a compreender melhor esta epístola, Emmanuel traz a sua mensagem e assim prossegue. O problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões. Antes, dê interpretado por questões líquidas nos bastidores do conhecimento. Confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Surge, então, o imperativo de saber aceitá-los. Esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haverem edificado o bem na pobreza material, por encontrarem alegria e simplicidade na paz, por saberem guardar no coração longa e divina esperança. Mas e a adesão sincera às sagradas obrigações do título? O mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças eterna. Entretanto, são raros os que se aproximam delas, com a perfeita compreensão de quem se avizinha do tesouro imenso. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero. Se convidados ao testemunho de renúncia, resvalam para exigência descabida e quase sempre, em vez de trabalharem pacificamente, lançam-se as aventuras indignas de quantos se perdem na desmesurada ambição. Ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças. Raros, porém, rejeitam-nas. É por isso que existem muitos pobres e muitos aflitos que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos no céu. Muitas vezes nos apaixonamos por Jesus, mas construímos com Jesus uma relação líquida, passageira, aquela relação carregada de paixão e fascinação. E quando nós compreendemos a verdadeira essência do Cristo, o verdadeiro propósito educativo do Cristo para o nosso espírito, costumamos deixar de lado, porque é muito penoso seguir o Cristo, trabalhar com o Cristo e trabalhar pelo Cristo. Então, conforme os ensinamentos de Jesus, no versículo de Lucas, fica muito claro que as bem-aventuranças é um estado de felicidade da alma. E é por isso que é para bem poucos, porque raros são aqueles que têm a maturidade espiritual para compreender o verdadeiro sentido da palavra bem-aventuranças ofertados pelo Cristo a todos nós. Ainda somos alunos do mundo, ainda estamos imersos neste campo de matéria que domina o nosso espírito. Emmanuel, com muita sabedoria na mensagem de hoje, nos ajuda a compreender melhor esse versículo. com a sua mensagem, onde nos esclarece que os homens, ao longo da vida, correm atrás das bem-aventuranças material. E é por isso que muitas vezes acreditamos estar trabalhando para o Cristo e nos sentimos vazios. porque ao longo de nossa vida construímos uma relação frágil, líquida, com o Cristo. Muitas vezes nos tornamos barganhadores da nossa fé. E esperamos que o Cristo nos aponte o caminho, não pelas bem-aventuranças eternas, mas pelas bem-aventuranças na Terra. quando a proposta do Cristo é preparar-nos para o trabalho de alavancar as bem-aventuranças eternas, aquelas que nós construímos de forma sólida para o nosso espírito. Infelizmente, muitos de nós ainda continuamos pobres de espírito, porque buscamos as facilidades que o mundo nos oferta, evitando assim o trabalho de superação de nós mesmos. O Cristo nunca nos prometeu vida fácil quando se trata das bem-aventuranças terrenas. O Cristo, quando aqui esteve, sofreu todos os açoites do mundo sem murmurar, pois vivia num estado pleno de bem-aventurança do Espírito em comunhão eterna com o Pai. Jesus nos convida a deixar o imediatismo de lado e buscar no trabalho a conquista das bem-aventuranças eternas, servindo sim ao mundo e aos homens, mas tomando todo o cuidado para não nos tornarmos prisioneiros do mundo, buscando na nossa fé a liberdade para o trabalho de uma relação sólida com o Cristo Jesus através das nossas atitudes, do nosso trabalho fraternal na assistência aos nossos semelhantes, através do trabalho de reforma interior de nós mesmos, conquistando os valores que imprime em nós a conquista do Espírito das bem-aventuranças eternas. É para isso que nós estamos experienciando a vida na Terra. Não para que nós nos deixemos ser prisioneiros das coisas do mundo, mas que nós saibamos utilizar sim os recursos materiais do mundo, mas para alicerçar o nosso caminho, buscando ter em vista a conquista das bem-aventuranças eternas. buscar essa intimidade com Jesus para nos sentirmos livres o suficiente para trabalharmos pelas bem-aventuranças do Espírito, deixando na Terra um rastro de paz, de luz e de harmonia para que outros possam usufruir do nosso trabalho quando nós formos amorosamente convidados a retornar para a casa do Pai, levando em nossa bagagem um Espírito pleno que trabalhou para conquistar as bem-aventuranças eternas. É o que a gente tem com muita humildade para acrescentar como considerações numa mensagem tão educativa para nós mesmos, que ao longo da semana tenhamos a oportunidade de fazer uma análise sincera de qual aventurança, qual aventurança, qual das bem-aventuranças nós queremos alcançar, as bem-aventuranças materiais ou as bem-aventuranças espirituais. E sentindo a presença amorosa dos benfeitores amigos que despertem nós a oportunidade de expansão da nossa consciência para a compreensão da mensagem, para o trabalho de iluminação de nós mesmos, vamos com muito amor vibrar por todos aqueles que avizinham o nosso lar pedindo ao Cristo Jesus que ilumine a nossa comunidade trazendo para nós paz, luz e harmonia vamos com muito amor vibrar por todos os companheiros de jornada ideal cristão irmãos que assim como nós estão construindo uma relação sincera com o Cristo Jesus buscando nas mensagens do seu evangelho alcançar as bem-aventuranças do Espírito que nossas casas de oração seja o porto seguro para todas as almas cansadas pelo trabalho das bem-aventuranças materiais que nós possamos alimentar os nossos irmãos de fé luz amor e esperança vibremos amorosamente por toda a nossa família pelos consanguíneos que já retornaram à casa do pai que encontre nas colônias espirituais nos educandários da alma as escolas as escolas que os prepara para alcançar as bem-aventuranças eternas vibremos por todos aqueles que assim como nós continuam na morada terrena construindo laços de pacificação laços de trabalho para a reparação das faltas passadas utilizando dos laços consanguíneos para a construção dos laços do amor vamos neste momento com auxílio da espiritualidade amiga apresentar toda a nossa família aqueles que por vontade de Deus são nossos tutelados para em comunhão com o Cristo trabalharmos pela autoiluminação de nós mesmos que Jesus através dos benfeitores amigos nos ajude no trabalho de limpeza e harmonização não só do nosso espírito mas de limpeza harmonização e refazimento do campo vibracional da nossa casa para que o nosso lar se torne o porto seguro da nossa família o educandário de todos nós almas imperfeitas que vem a terra com a missão de trabalhar para alcançar as bem-aventuranças do espírito vamos vibrar com muito amor por cada cantinho do nosso quintal para que alcance também todas essas energias vibremos para que as nossas plantas também absorvam essas energias de paz de luz de saúde vibremos pelos nossos animais de estimação e voltando ao círculo luminoso vamos nos colocar à disposição para recebermos as energias sagradas do passe que o nosso corpo e o nosso espírito passe pela profilaxia que sejamos limpos de todos os miasmas deletérias e vermes astrais que possamos nos recursos do passe alcançar a cura não só do corpo mas da alma que nós possamos renovar as nossas energias através do passe para prosseguirmos a caminhada buscando a paz a saúde a harmonia e o equilíbrio interior pedimos a Jesus pela imantação de nossas águas que todas as partículas da água se expandam que essa fonte rica de minerais se torne também rica com todas as energias que nós recebemos neste momento que a água receba as energias do mais alto junto com as energias da terra dos minerais das plantas das águas e do sol se transformando no medicamento de tratamento e de cura para nós e para toda nossa família que Jesus possa estar ao longo da semana palmilhando o nosso caminho à medida que nós formos caminhando em busca da nossa evolução espiritual que seja abençoado cada cantinho do nosso ambiente de trabalho renovando também ali as energias que estejamos entrelaçados com os companheiros de jornada trabalhando pelo bem comum de todos trabalhando por aqueles irmãos de mais difícil convivência trabalhando para alcançarmos não só as bem-aventuranças materiais mas as bem-aventuranças espirituais e agora vibremos por todos os lares que a nossa oração alcance a dor daqueles lares que padecem pelo luto pela partida do seu ente querido que a prece seja um link sagrado entre aqueles que retornaram para a casa do pai em oração emanamos luz para as famílias que padecem pela enfermidade dos seus entes queridos que alcancem a cura das feridas do corpo e da alma e que as famílias permaneçam unidas nestes momentos difíceis em oração vibremos pelas famílias que padecem pela dolorosa prova da falta do trabalho do pão de cada dia na moradia segura que Jesus os contemple com as bênçãos do trabalho do pão de cada dia para atender as necessidades materiais da família que essas famílias alcance as bem-aventuranças materiais e espirituais vibremos pelos lares que se perderam pela mágoa pelo ódio pela ganância pelo rancor que Jesus fortaleça os laços do perdão do amor e da fraternidade para que alcance a união e as bem-aventuranças do Espírito vibremos pela paz no mundo pela luz do Mestre Jesus na terra preparando os corações humanos onde pôs um coração humano Jesus que seja preenchido da sua luz do amor e da esperança para trabalhar pelas bem-aventuranças do Espírito deixando a terra iluminada pelas bem-aventuranças que conquistou na terra vibremos pela paz no mundo pelo fim das guerras vibremos pela união dos povos independente do seu segmento religioso vibremos pela nossa pátria pelos momentos difíceis de transição político-administrativa que o nosso país alcança vibremos para que nós continuemos levando o exemplo de povo pacífico e ordeiro vencendo todas as dificuldades que os mandatários da nossa nação trabalhem com o auxílio dos mais fracos pelas políticas públicas de assistência social aqueles que passam pelo processo doloroso da vulnerabilidade social vibremos pela nossa cidade pela nossa população e por todos aqueles irmãos que nos momentos de férias vêm buscar o lazer e o descanso em nosso município vibremos mais uma vez pelo nosso lar pela paz e pela luz entre todos nós que Jesus esteja conosco irmanados com esta pleide celestial ofertamos o Pai a oração do Pai nosso que está nos céus santificado seja o vosso nome assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia dá-nos hoje perdoai Senhor as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixe ó Pai cairmos em tentação mas livrai-nos de todo o mal porque teu é o poder Senhor o reino e a glória sobre tudo e sobre todos nós Ave Maria cheia de graças o Senhor é convosco bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus muito obrigada Deus muito obrigada Jesus muito obrigada mãe por mais este culto de amor realizado em nosso lar Deus ame E aí